Para trazer mais qualidade de vida e saúde para a população, foi inaugurado na tarde desta quinta-feira a reforma, pintura e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Gaurama. O ato contou com a presença de autoridades, secretários e profissionais de saúde. Essa ampliação para o público de Gaurama, a população de Gaurama, é muito importante. Por quê? Porque a gente está melhorando a estrutura da UBS e, consequentemente, quando se melhora a estrutura, se melhora o atendimento, que é o que a gente prioriza para a população gauramense. Melhora na estrutura, melhora no atendimento, um serviço de melhor qualidade. É esse o objetivo da nossa gestão, do prefeito municipal, do secretário municipal, sempre promover o melhor para a população gauramense. Com um investimento de aproximadamente 200 mil reais, feito com recursos próprios, o espaço conta agora com sala de vacinação, ampliação da farmácia e ainda uma sala de atendimento que servirá para atendimentos psicológicos. O nosso governo tem um compromisso muito grande com a atenção básica, uma saúde que possa estar sempre atendendo a demanda e os anseios da nossa comunidade. E para que você faça isso, além de ter profissionais capacitados, você precisa ter a estrutura física, você precisa ter os veículos adequados. E desde que estamos governando o município, nós não temos medido esforços para construir as políticas públicas necessárias para prestar uma saúde de qualidade para a nossa população, poder estar sempre dando condições para que os profissionais tenham as condições necessárias para exercer da melhor maneira possível as suas atividades. E nós sabemos que aqui no nosso município, graças a esse empenho, essa parceria, essa sintonia que o governo municipal tem com os funcionários, nós conseguimos construir sim uma saúde diferenciada, uma saúde que busca sempre o que há de melhor para a nossa comunidade. Além da inauguração, foi entregue à comunidade uma nova ambulância, que trará mais conforto e agilidade no atendimento dos pacientes. Não só a estrutura física, não só a valorização do pessoal, mas também a questão dos veículos adequados. Essa nova ambulância, mais uma vez, ela se junta à frota de veículos que temos com o intuito de estarmos sempre produzindo um atendimento de qualidade para a nossa comunidade. Atualmente, a UBS conta com mais de 20 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e funcionários. Conforme o secretário de saúde, só no ano passado, foram atendidas mais de 18 mil pessoas, vindas de diferentes cidades da região. Em nome de todos os vereadores, gostaria de dizer a vocês que sempre quando vier um projeto na Câmara de Vereadores, a gente nem discute, a gente prova o projeto na hora, porque a gente sabe qual é a importância que a gente tem pela saúde. E dizer parabéns ao Leandro, lá pela ampliação. Eu não estava falando, a receita, que nunca é bom ocupar, mas é sempre bom estar preparado. Eu acho, assim, que a saúde de Gauramba é um exemplo da nossa região, pelo que a gente sempre vê, falando ao redor, que a gente sai nas comunidades, que a gente aproveita aí nas festas, é muita ilogio. A unidade existe no município desde 2013. Segundo a administração, esta é a primeira grande reforma realizada neste período. A previsão é que, ao longo do ano, outras ações sejam realizadas em diferentes setores da cidade. O nosso governo tem uma visão macro. Nós procuramos, com as secretarias que temos à disposição, construir as ações e as políticas necessárias. Sabemos que somos um município que temos uma grande história. Essa história nos dá uma grande responsabilidade como gestor. Sabemos que temos avançado muito nos últimos anos. Temos recebido muitos prêmios na qualidade da gestão, no compromisso e comprometimento com a transparência, cuidar bem do dinheiro público, fazer os investimentos que possam estar atendendo sempre a coletividade e elegendo prioridades.